Story, migos! Story, gatas e story, gatos! Story, lovers! Story, chuchucões! Story, lindos e maravilhosos! Story, angels! Bem-vindos ao Show da História! Aqui a gente traz os personagens ao vivo e a cores através da nossa máquina do tempo, nossa companheira. Ela faz uma pequena viagem, um pequeno transporte dos personagens do passado pro presente pra gente trocar uma ideia com eles. A gente coloca um desenho do cara no fax barra máquina do tempo e ele aparece. Story, migos! Story, migos!